Porque, tipo, eu falei muito que achava que era um golpe de marketing, porque tava tudo muito, né, ali desenhadinho. E parece que eu não sou o único a achar isso. Por quê? Vazou um vídeo onde Luísa Sonza aí tem a sua reação apresentada, após ser questionada pela apresentadora do Fantástico, Poliana Abrita, sobre uma acusação de racismo, um processo, na verdade, né, envolvendo ali uma questão de racismo, danos morais, etc. E a Luísa Sonza não gostou muito de ser questionada sobre isso. Até aí, tudo bem. A questão, Daniel, é que a Poliana Abrita questiona ela sobre o timing. O timing da ida da Luísa Sonza no programa, dando a Maria Braga pra falar sobre essa situação, e a data de acordo desse processo, que bate. Teria sido, inclusive, no mesmo dia. Então, assim, a Poliana chega a questionar, né, sobre toda essa situação. Daqui a pouco a gente traz pra vocês os detalhes dos vídeos, mas a informação trazida aqui pelo jornal Metrópolis, a coluna da Fábio Oliveira, é de que essa reportagem, essa entrevista, foi gravada na última quarta-feira, tá? E a Poliana questionou sobre a denúncia de racismo feita contra a cantora. E ela teve uma reação aí, no mínimo, é... Inesperada, né? Inesperada, ela fez uma carinha, assim, de quem não gostou muito de responder, tentou responder, tentou responder, se atrapalhou toda. A gente já tem aí pra mostrar pro pessoal? Vamos ouvir o que a Luísa, ela falou, né, nessa entrevista. Então, saiu a notícia de que tinha sido encerrado um processo que você respondia por racismo, você fez uma retratação pública, você pagou uma multa, uma indenização, na verdade, e esse processo foi encerrado. Como é que você... como é que ficou esse episódio pra você? Então, é... Foi um processo de danos morais, né, que aconteceu em 2020. E... E eu não tava... Isso foi antes, né, pra mim, foi encerrado antes. Não sabia dessa... Sei lá, não tem essa notícia, não tem a ver com... Não, é porque no mesmo dia, no mesmo dia que você esteve na Ana Maria Braga, saiu a notícia de que o processo tinha sido encerrado, né? A notícia saiu no mesmo dia. É, então por isso que eu te pergunto, como é que ficou esse episódio pra você? Foi isso, eu acho que isso é... Eu falo mais sobre esse assunto, porque eu acho que, assim, é um assunto muito delicado, é um assunto que envolve outra pessoa. E o combinado com essa outra pessoa é da gente não falar sobre isso. Então, eu respeito isso, acima de tudo. E... Então, eu tenho muito cuidado de falar, eu tenho muito... Muito, assim, muita cautela em quando falar sobre esse assunto, como falar sobre esse assunto. Eu falo no meu documentário, de uma maneira mais clara, é... Sobre tudo isso, é... Mas... Tá aí, ó, a gente vê, então, esse vídeo, o áudio, na verdade, foi vazado pelo TV Pop recentemente, e a gente percebe, né? Aí, falou que ela não gosta da pergunta, né? Ela até questiona, fala, mas por que dessa... Dessa pergunta? E nós sabemos que, assim, é um caso bem polêmico, é curioso, né? O fato dela ter aberto a traição dela em rede nacional, mas aí não quer falar sobre esse caso. Então, quando convém, fala, quando não convém, não fala, porque é um processo que roda na justiça. Ah, mas por que dessa pergunta? Meu anjo, você tá no Fantástico. Você primeiro agradeça a oportunidade, né? De estar no programa, em um dos programas mais vistos da TV brasileira, que as pessoas... Às vezes, os fãs da Luísa vão até tacar muito hate na gente por conta disso, que chegam e falam, ah, mas ela não precisa disso, né? Como a gente já ouviu, né? Então, várias vezes de outras pessoas, cantores e atrizes, ah, mas a pessoa não precisa dessa mídia. Quanta gente que não precisa dessa mídia e que hoje não tá fora do ar, não é? É graças a isso que essas pessoas se mantêm no ar. Sem contar, Daniel, que muitas vezes fica preso ali na mídia social, naquela bolha, né? E não é conhecido pelo resto do país, né? Então, assim, estar na televisão hoje ainda é, sim, sinônimo... Com certeza. De estar sendo reconhecido de alguma forma. De status, né? De status, total. Agora, o que acontece? Essa conversa da Poliana com a Luísa Sonza é uma comprovação, mais uma das comprovações de que a Globo não combina as perguntas com o entrevistado, né? Eles sempre falam isso que tá ali na carta do jornalismo da TV Globo, que eles não fazem... Não chegam ali no momento, olha, vamos perguntar tal coisa. Eles fazem a pergunta ali na hora e querem ver a reação, né? Do que vai ser respondido para o jornalista ali no momento. Agora, isso também mostra que a Luísa não estava preparada pra responder essa pergunta. Ela questiona o motivo, né? Ela ali dá uma titubeada, começa a tentar falar e não sai nada, né? Fica cheia dos é, 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 sabe? Então, assim, você percebe que pegou ela de calça curta ali naquela situação mesmo. Porém, por outro lado, né? A TV Globo, eu não sei qual o posicionamento da emissora em relação a isso. E se essa entrevista, ela será exibida. E se será exibida, quando será exibida, né? Porque não sabemos até se houve uma conversa da equipe, da Luísa, pra tentar evitar que esse conteúdo fosse ao ar, pra evitar que sujasse a imagem dela com essa situação, porque a gente sabe que quando o artista, ele não quer, muita coisa realmente não vai pro ar. Porém, né? Tudo é acordado antes. Tudo isso é acordado antes da entrevista, muitas vezes até, pra evitar que haja aí uma questão de processo judicial e tudo mais. Porém, é aquilo. Falar sobre traição na TV aberta pode, mas falar sobre um erro com o qual ela teve que fazer ali um fechamento na justiça, né? Pagar uma indenização e tudo mais, não pode? Pelo amor de Deus também. Se não tem nada a temer, fala! Exatamente. Abre o jogo, esclarece os fatos, porque até vai sair esse estigma de cima de você. Errou? Errou. Fala que errou e acabou, né? Não dá pra ficar nessa também, tentando tapar o sol com a peneira, tentar fingir que tá tudo bem, sendo que, assim, vai só evitar o assunto, tentar pôr uma pedra em cima? Fala do assunto que ele deixa de ser um problema pra você. Seja clara sobre esse assunto que isso deixa de ser um problema pra você. E no Brasil a gente sabe que, quando acontece algum tipo de acusação de racismo, alguma coisa assim, muitas vezes isso é esquecido, né? O pessoal prefere passar pano, fingir que não aconteceu nada, né? E, como a gente viu, eu repito sempre aqui, tem um apresentador no SBT que foi condenado por um comentário racista e continua no ar. Tem um outro que foi demitido da Globo, foi contratado pela CNN e tá no ar até hoje. Então, assim, muitas vezes não acontece nada. Mas eu acho que as pessoas tem que aprender a reconhecer os seus erros, né? Falar, olha, errei, gente, foi isso e isso que aconteceu, né? E não ficar tentando tapar o sol com a peneira. Porque quanto mais tem de esconder, mais fede a merda que fez, né? É verdade, vai pro ventilador, né? Como foi aí o caso, a Poliana tentou falar sobre esse assunto. Eu acho que a Luísa podia ter sido um pouco mais sensível de responder. E não de, ah, mas tá no meu documentário. A gente não quer saber de documentário, sabe? As pessoas querem saber o que realmente aconteceu ali. E ela teve uma oportunidade gigantesca de abrir o jogo e falar abertamente sobre isso e que ela não aproveitou, tá? A gente segue...